Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra entender e ver algo que eu ainda não entendi e não vi ainda. Na verdade eu não vi, né? Por isso que eu não entendi, né? Que é a questão dos itens rotativos novos que vão estar disponíveis em uma loja dentro do assentamento, mais os itens grátis que iam de vir na loja do jogo em si, né? Eu, provavelmente todos vocês já fizeram tudo que tinham que fazer aqui, mas como eu ainda não, eu resolvi gravar, testar, fazer um conteúdo extra aqui, bora ver como é que é. Por gentileza, deixa o seu like, compartilha o conteúdo nos grupos, né? Se você achar legal, pô, bacana isso aí, ajuda muito. Se você quiser se tornar um membro, também dá uma força violenta no canal, com um valor bem pequenininho e recebe benefícios diversos, tá bom? Então, bora lá! Primeiro eu vou na loja. Olha aí. Na loja do jogo, galera, olha só, a gente tem aqui uma nova opção, aqui embaixo, ó. Por nome, ofertas exclusivas, tá vendo aqui? Tá em douradinho, grátis. Bora ver. Resgate seu item semanal grátis. Caras, é um item só, será? Vamos ver. É item de loja. Olha aí, galera, é item de loja. Legal? Isso é legal, isso é legal, isso é legal, cara, pô. A cada, de cinco em cinco dias, deve ser uma vez por semana. Uma vez por semana a gente vai poder vir aqui e tirar um item de loja grátis. Pô, mano, isso é legal. Ó, ele faz parte desse pacote aqui, ó, de armas fantásticas. No meu caso, é essa arma aqui. A Sabre Vorpal. Arma elegante na bainha. Fora dela, revele seus mecanismos complexos. Ataques perfeitos geram uma explosão que causa dano de veneno adicional. Olha ela aí. Ó, então é só uma só. Daqui cinco dias. Cinco dias, deixa eu ver quando vai cair. É... Um, dois, três, quatro, cinco... Terça-feira? Segunda ou terça? É, fica de olho aqui. Segunda ou terça-feira aí, depois eu faço as contas certinho. A gente vai poder vir e resgatar um item grátis. Legal, 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 legal. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa arma. Olha ela aqui, bonitinha. Pô, isso aqui é legal, cara. Quando não vem coisa boa no Reda, vem aqui. Deixa eu tirar você daqui. Deixa eu tirar você daqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo a sonzeira que tá rolando aí, mano. Olha que da hora. Ela faz um barulhinho quando guarda, ó. Quando ela guarda, ela fica desarmada, assim, toda encoberta, pá. Aí quando a gente arma ela... Opa, não, não, não. Porra, cadê eu? Meu Deus! O que eu tô fazendo, velho? Aê! Agora sim dá pra ver ela bonitinha. Olha só. Olha só. Lâmina Vorpal. Gostei, 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 gostei. Fora esse item. Vamos lá na loja. Galera, é essa loja aqui, ó. Da japonesa. Olha só. Aqui nós temos itens, pelo menos no meu caso, itens que eu não peguei nos eventos anteriores de assentamento que existiram e eu não participei. Então eu posso vir aqui e simplesmente comprar, mano. Ó, as montarias, mano. Ó, Embla, vou pegar. O Deezer. Hern. Esse outro aqui. E o Corvo também. Ó, todos os cabelos estão aqui também. Galera, eu não li Pet Note. Então nesse caso aqui, em específico, eu não sei dizer se isso aqui vai ficar atualizando. Tá? Eu não sei se isso aqui vai atualizar, mas eu acho que não vai. Tá? Eu acho que é o único. Seria tolice deixar passar. Não, não, cara. Tem mais aqui. Vou pegar você. Estou quase invejando a boa compra que você fez. Mais nada? Preciso ir andando agora. Tchau. Espero rever você em breve. Valeu. Valeu. Ó, então de arma que eu peguei aqui. Ó, eu peguei essa arma. Ela fez parte de um evento, é um martelo, mas eu não tinha pego. Então peguei agora. E você é um mangual. Vamos dar uma upadinha neles pra ver como é que eles ficam. Aí, galera. Se vocês não pegaram, provavelmente todo mundo já pegou, né? Eu que tô atrasado aqui. Mas peguem. Ah, muda a aparência assim. Olha, mano. Minhas peças são todas boas. Mas essa é excepcional. Tá, eu acho que... Prontos pra batalha. Saem. Estou indo. Se cuida com ela. Ó. Olha que da hora, velho. E o mangual. Bravo. Agora eu quero ver as montarias, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver as montarias. Vamos lá. Olha aí. Olha as montarias aí, galera. Ó. O Herney. O Benaruga. Que é um Pegasus com uma pintura de esqueleto. Deixa eu tirar a minha câmera aqui pra melhorar pra vocês. Pera aí. Ó. Olha que lindo, cara. Escavalam. Embla. Mas esse lobo tá do caramba. Deezer. Deezer. Precisa de algo mais? Até mais tarde, colega. Tchau, Eivor. Ó. Ah, ele solta uns floquinhos, uns bagulho. Olha lá. Olha lá. Pera aí, pera aí. Que linda, mano. Olha aí. Legal, né? Bacana, velho. Bacana. E assim, galera. Conforme for chegando novos itens, esse da japonesa ali eu acho que não vem mais, não. Não sei. Mas se chegar, eu trago também. Mas toda semana eu quero ver se eu mando os tiros de sorte aqui dos itens grátis com vocês. E façam isso, caras. Façam isso. Pô, a gente sempre reclama que não tem item bom no Reda, tal. E agora a gente tem uma oportunidade de vir item bom, itens bons, né? Com certeza pegando esses itens de loja que vão sendo sorteados aleatoriamente uma vez por semana. Legal. Galera, um beijo no coração, sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.